Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que vem de Miquéias, capítulo 2, versículo 11. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga Eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal profeta deste povo. Ou seja, se viesse alguém falando Olha, eu vou falar, eu vou profetizar da importância de beber, de se embriagar, de fazer aquilo que importa para você Que não tem nada a ver assim, os outros não tem nada a ver com a sua vida. Enfim, este vai ser o profeta deste povo. A corrupção moral, ela sempre vai levantar os falsos profetas. Aquele que prega a palavra de Deus, a verdade de Deus, vai ser ameaçado até de prisão Porque o mundo não suporta ouvir a verdade Portanto, que nós fiquemos com a palavra de Deus e não com os falsos profetas Porque o juízo virá O juízo de Deus virá Assim como vem nos dias de Noé, Jesus disse Então, estejamos com aqueles que estão na arca da fé, que estão com Jesus. Amém? Pai querido, em nome do Senhor, lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo Ensinado pelo precioso Espírito Santo, precioso Jesus Precioso Deus Pai, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas Que nós venhamos ouvir a tua palavra Não os falsos profetas, que vão trazer sempre a mensagem do engano Para perverter as pessoas Jesus A tua palavra Ela mostra o caminho E o caminho é seguir a ti, Jesus E não seguir ao pecado Em nome de Jesus eu orei Amém? Jesus te ama Tenha uma ótima noite Amanhã de manhã, devoção do dia Paz Amém? Amém?